E dentro dessa parte de turismo de moda, né? Eu vi até que teve uma turma que foi aqui de Caxias do Sul, né? Com a nossa ex-professora de história maravilhosa, a Bete. A Bete, gente, meu Deus, melhor professora da vida de história, né? Então eu vi que foi um grupo aí e qual foi esse roteiro que tu fez com elas ou foi só uma visita em específico que tu fez na época? Na época, quando eu falei com a Bete, quando a gente combinou, elas já tinham programado um roteiro geral da Itália, assim. Eu dei uma mãozinha só pra ajeitar algumas datas, alguns lugares e me dediquei principalmente às visitas aqui em Roma que é onde eu tô, né? E eu fiz questão de acompanhar aquele dia, foi muito especial. E o roteiro aqui em Roma, se eu não me engano, tinha Fendi, né? Que é uma das marcas mais conhecidas no mundo. E eu levei elas pra conhecerem a loja, que fica no centro, na Via Del Corso, mas também um laboratório de laboratório de criatividade que tem dentro da loja, né? A loja tem vários andares e tem um laboratório de criação onde tem as peles, né? Como são as peles que são trabalhadas, os croquis. Tinha alguns croquis da The Collagraphy ali no meio também. É, que ele desenhou muito tempo pra Fendi, colaborou muito. Nem tem o taquicardia na hora, né? Que tu vira. Sim, sim, sim. Essas horas dá. Tem que segurar. Então... Não, esse aqui é um croquis, né? Tipo, super pleno, assim. Não estou tendo... Quer dizer, eu não estou emocionada com isso. Exato. Mas o que é bacana, porque falando assim, ah, é um croquis do Collagraphy. Nossa, um croquis do Collagraphy. Mas o bacana é que, assim, tem muito a ver com o que a gente que estudou moda, ou quem trabalha com moda, na real como funciona. Porque era o croquis, não é que era o croquis moldurado na parede. Era o croquis com um pedacinho retalho de pele, retalho de tecido no meio, qualquer risco em cima, anotações em cima de anotações. Então, era aquela buvuca que é um desenvolvimento de coleção na real, né? Que é o nosso desenvolvimento meres, né? Simples desenvolvimento de coleção. Ah, também do Collagraphy que tem toda a equipe, claro, né? Tem uma... um grupo, né, de desenvolvimento maior, mais específico, né? Mais lineado. Mas a buvuca da desenvolvimento de coleção, eu vi a mesma. Então, foi legal também isso. Digo, ah, legal. São pessoas normais. O ritmo é esse. Que a gente vê só o brilho, né? Só o glamour, mas na real é isso. Então, foi legal ver esse processo de desenvolvimento de coleção ali também, né? Na Fendi, com Collagraphy. E agora, Sá, nessa questão de pandemia, né? Turismo, né? Praticamente, né? Não tem, né? Não tem. Tipo assim, é mais um turismo virtual, né? Realmente. O que que hoje tu tá fazendo? Tu tá preparando material? Tu tá analisando? Eu lembro que logo no início tu me falou que tu fez um curso específico de turismo pra também ir melhorando. Então, aproveitou a pandemia pra tá melhorando. mas hoje, assim, tu já tem, assim, um roteirinho. Tipo, quero ficar uma semana na Itália e Roma ou, enfim, outras cidades também, né? Não sei se é só Roma que tu trabalha ou tu trabalha toda a região, né? E o que que hoje tu estabelece como roteiro? Coisas que não poderiam faltar pra ir, pra quem vai pra estudar moda aí? Agora, pra estudar moda tem vários cursos, várias escolas. as principais cidades são Milão, Florença e Roma. Eu gosto sempre de comentar com quem me pede assessoria, com quem me pede informação sobre cursos, né? Principalmente quem quer vir fazer o curso e quem sabe um estágio, um trabalho. A maior parte desses cursos e é uma coisa bem bacana na Itália, não só com moda, mas em outros setores também, nesses cursos, não só bacharelado, mas especialização de um ano ou mesmo seis meses, eles geralmente são vinculados a um estágio. Então, você acaba o curso e já tem teu estágio garantido em algum setor, algum lugar, ou uma empresa, uma loja, enfim, o que for direcionado com o teu curso, você já tem disponível o estágio. Depois, se vai virar trabalho ou não, depende de cada um, né? Mas o bacana é isso também, né? Então, eu sempre, quando é moda, eu sempre falo, gente, ou Milão, ou Milão, ou Florença, ou Roma, porque são as cidades maiores, é onde concentra a maior informação de moda, né? As empresas, a indústria e principalmente o comércio, né? Que mundialmente conhecido é mais traficado nessas três grandes cidades. E ali, o roteiro de viagem pode ser grande, depende de cada um, né? Eu quero ficar um mês, eu quero ficar 15 dias, que foi o que eu fazia no início, quando eu andava em Portugal, eu vinha, eu passava 15 dias, e que também dá para aproveitar, eu quero ir ficar um ano, aí cada pessoa, cada objetivo, né? De cada um, aí dá para fazer uma assessoria, dá para limitar, limpar direitinho, e concluir também, poder encaixar, dependendo do calendário, os eventos de moda do país também, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui em Roma e tem uma feira de moda acontecendo em Milão, aqui, o transporte público funciona super bem, eu pego o Freccia Rossa, né? Que a gente chama o trem, o trem rápido, eu vou de manhã, oito horas da manhã, eu estou em Milão, faço todas as feiras, às sete horas pego, às nove eu estou em Roma. Então, eu posso, não preciso também, também tem uma questão de custo, como organizar, em hospedagem, enfim, é uma infinidade de oportunidades, mas o bacana é isso, porque a Itália, a Itália é grande, mas em compensação, em relação ao Brasil, é pequena, então é fácil para se locomover, tem transporte público, que funciona muito bem, transporte, mesmo a pagamento, né? Essas viagens de trem, ou mesmo de avião, e que facilita muito fazer essas visitas, e os museus, e as empresas, testes também, dependendo da empresa, tem aberta a visitação, eu tenho contatos personalizados, dá para abrir uma exceção e fazer visitas, também já fiz visitas de conhecimento, e algumas, como é que se diz, alguns mini cursos para empresários do Brasil, também, que trabalhavam com tecido, enfim, gente, a Itália, a Itália, dá para dizer que é um país amigo, é aberto para todas essas experiências, assim, dá bem para fazer muito roteiro bacana, dependendo do objetivo de cada um.